Estudos mostram que existe uma forte correlação entre perfeccionismo, estresse e ansiedade. Agora, mais do que nunca, sabemos como o esforço em direção à perfeição tem um impacto negativo sobre nossa saúde mental e nosso bem-estar emocional. E ainda assim, é bem difícil evitar a pressão para sermos perfeitos nos tempos atuais, em que estamos rodeados de padrões de perfeição. É isso que vemos em todos os lugares, desde as redes sociais até os mais gigantescos outdoors e capas de revistas. Todos os dias, somos tentados a fixar nosso olhar em nossas imperfeições, como se olhássemos nossa vida sob um microscópio. Isto pode nos tornar cada vez mais egocêntricos, presos em uma espiral que nos impede de ver o panorama mais amplo de como Deus está agindo em nós. Como seguidores de Jesus, temos a oportunidade de deixar a maneira mundana de fazer as coisas e fixar nossos olhos nas coisas acima, celestiais. A mensagem transmitida por essa passagem de Colossenses 3 é que precisamos fixar nossos olhos em Jesus, porque é nele e através dele que todas as coisas acontecem. Alguns estudos mostram que focar nossos olhos em um objeto estacionário ou no horizonte pode ajudar a reduzir os pensamentos acelerados e trazer uma sensação de calma ao nosso corpo. Por isso, esse princípio de fixar nossos olhos em algo é realmente poderoso. Separe um momento agora para fixar seu olhar em algo imóvel. E lembre-se de que somos chamados a fixar nossos olhos em Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Sabemos que a ciência está sempre alcançando as escrituras. Descobertas recentes no mundo da neurociência concluíram agora o que a Palavra de Deus nos disse há muito tempo. Nossos cérebros e nossos padrões de pensamento não são fixos. Podemos renovar nossa mente e padrões de pensamento, tomando consciência do que pensamos e escolhendo intencionalmente padrões mais saudáveis. Romanos 12, 2 nos diz exatamente isto. Isto significa que mesmo se nos sentirmos presos pela pressão de sermos perfeitos, essa não precisa continuar sendo nossa história. Temos a capacidade dada por Deus de mudar o que pensamos para pensamentos saudáveis, verdadeiros e que dão vida. Pensamentos alinhados com as escrituras e o coração de Deus. Se praticarmos isto constantemente, podemos renovar e refazer nossos padrões de pensamento de forma intencional. Vamos orar juntos? Em nome de Jesus, amém. O dia de hoje é uma oportunidade para aqueles que lutam com o desejo de ser perfeitos. Vamos fazer esta oração sobre nós mesmos? Amado Deus e Pai Celestial, obrigada, pois o Senhor me recebe como eu sou. O Senhor está comigo enquanto me desprendo das amarras do perfeccionismo que tanto tem me aprisionado. Eu peço, Pai, para que continue perto de mim enquanto eu paro de vigiar tanto a mim mesma, para fixar os meus olhos em Ti e em Tua graça e misericórdia para comigo. Ajuda-me a compreender que o Senhor não espera a perfeição de mim. O Senhor deseja a minha plenitude e completude em Cristo. Mas, às vezes, eu me prendo a todas as minhas falhas. Alivia, Senhor, a minha preocupação com que os outros possam pensar de mim. E lembra-me que sou amada e aceita quando estou no meu melhor e também quando estou no meu pior, porque o Senhor me criou, me salvou e me revestiu da Tua justiça. Quando eu for dura e crítica comigo mesma, ajuda-me a receber Tua bondade e compaixão infindáveis. Que eu possa até me atrever a estendê-la a mim mesma com o Teu favor. Livra-me do perfeccionismo e leva-me para o amplo espaço de Teu amor perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.